Vamos para o assunto do meio ambiente, antes de a gente falar de um silêncio entre eles. Olha, outro que gerou embate foi a transposição do Rio São Francisco. Ambos os candidatos defenderam a participação no mérito. Lula chamou Bolsonaro de cara de pau, dizendo que fez 88% da obra e Bolsonaro disse que concluiu coisa que no governo Dilma não foi feita. Vamos ver. Tinha que ser prioridade total tua. Prioridade número um e não zero. Prioridade número um e não fez isso. Negou a água para o povo nordestino. O senhor realmente é uma pessoa fantástica em falar em vergonha nacional. Olha, eu vou contar uma coisa. Se tem uma coisa que é cara de pau, é o cara de pau desse cara. Porque eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. 3,5%. E vou emendar aqui, gente, porque eles disputaram também sobre quem desmatou menos. Bolsonaro pediu para que Lula ficasse do lado dele. Falou, fica aqui. Pediu para que o eleitor até desse um Google lá no desmatamento em ambos os governos para comparar. E Lula retrucou. Ouve só. Então fica aqui que eu te explico. Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento 2003 a 2006. Quatro anos do governo Lula. Depois dá um Google. Desmatamento Jair Bolsonaro. 2019 a 22. Eu vou lhe falar uma coisa. Pode dar um Google, pode dar o que você quiser, você vai perceber. Que quando eu ganhei as eleições, tinha um desmatamento de 27 mil quilômetros. Caiu para 4 mil quilômetros. O Brasil participou da COP15 e Copenhague, participou do Encontro de Paris, em que o Brasil era elogiado, porque o Brasil era o país que menos desmatava e que mais cuidava da questão ambiental. Foi até engraçado. Vocês deram o Google? Eu dei o Google, mas depois eu me perdi. Falei, ah, vou dar o Google nada. Mas foi até hilário esses momentos aí. Foram. Enfim, a resposta de Bolsonaro foi surpreendente. Qual a sua visão, José Esvarão? Quem ganhou esse momento específico? Rafael, para quem acompanha esse debate, como eu tenho procurado acompanhar, eu já sabia dessa informação, de que durante o governo Lula, o desmatamento foi muito maior do que durante o governo Bolsonaro. E aí é mais uma evidência de que o ex-presidente Lula começa... Ele às vezes posa de alguém que faz tudo certinho, que não tem nenhum problema na vida dele. Na verdade, ele é um santo. Então, só que a gente sabe que isso é mentira. E aí, quando você tem um dado concreto, evidente, como esse, para mostrar, para deixar bem evidente de que ele está mentindo, é muito bom. Eu acho que o presidente Bolsonaro se saiu muito bem. A outra questão que foi tratada foi a questão da transposição do Rio São Francisco, que o ex-presidente Lula executou uma boa parte da obra envolvida em corrupção, não terminou, a obra ficou parada, abandonada, e depois o presidente Bolsonaro assumiu e concluiu a obra, inclusive eliminando todo o sistema de corrupção que acontecia ali. Doutor Edmilson. Rafael, mais uma vez, a gente precisa colocar alguns pinhos nos is e colocar a verdade factual, não a verdade narrativa. Isso é muito comum em redes sociais. Por acaso, eu estou aqui com um gráfico do sistema de alerta de desmatamento do IMAZON, que é um órgão público, que é um órgão federal, com o gráfico da área de floresta derrubada na Amazônia de janeiro a agosto, em quilômetros quadrados. Só tem um de 2008 para cá. A gente sabe que Lula deixou o governo em 2010, 12 anos atrás. E ele deixou, inclusive, a transposição do Rio Francisco muito bem adiantada, com 88% mesmo. Dilma fez um pouco, Temer fez um pouco, Bolsonaro veio, empurrou a bola para dentro do gol e acha que a jogada todinha foi ele que fez. Bem, aqui, nos dados que eu tenho aqui, de janeiro a agosto de 2022, 7.943 quilômetros quadrados já é recorde. Se o ano terminasse hoje, nós já teríamos o maior desmatamento da história do país nesse ano de 2022. Mas a gente sabe que vai até 31 de 12. E esses números aqui, certamente, passarão de 10 mil quilômetros quadrados. Não houve até hoje. Ano passado foi 7.715, porque a gente mostra um gráfico ascendente, uma curva ascendente no gráfico, a partir da posse de Jair Bolsonaro em 2019. Era 3.914 no governo Temer, passou para 4.234 no primeiro ano do governo Bolsonaro, 5.190 em 2020, 7.715 em 2021, 7.943 em 2022, somente até agosto. Restam cinco meses aí para serem computados. Ou seja, o Brasil é um párea hoje, do ponto de vista de política ambiental. O acordo, União Europeia e Mercosul, inclusive, está engavetado, porque a União Europeia já disse que não vai estabelecer nenhum tipo de acordo com um governo que desmata. Nós, inclusive, perdemos a ajuda que tínhamos de bilhões de dólares para fazer política de sustentabilidade da Noruega, porque todo mundo sabe que a Amazônia está derrubando sua floresta, tem gente derrubando lá, inclusive, com a conivência dos órgãos de fiscalização, e os garimpeiros estão também tomando conta das terras indígenas.